Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver, não é o pior. Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente, mas deixa só.